Acredito ser o mais valente Nessa luta do rochedo com o mar Canta bonito, Carlos Caetano É hoje o dia da alegria A chão que é frio e a tristeza Que saudade, Carlos, que saudade Canta, Carlos, a voz da velha guarda Muito obrigado por esse convite Vamos cantar esse samba lindo, minha irmã Cabral atravessou o mar e encontrou um índio Viu que nessa terra tudo dá, adoçou o paladar De nilo, amor, é preto e branco, mel, ou mel As caravelas vieram pra cá, trouxeram o banquete de lá Vem provar Ananás com fofinho, banana, pirama, caixeira As raízes brasileiras É beijo, beijo, o caldeirão vai perder Ai, bebê, esse feitiço, menina, eu já falei pra você Bota a dendê, bota a dendê Remexe, remexe, mãe, o caldeirão vai perder Ai, bebê, esse feitiço, menina, eu já falei pra você Bota a dendê, bota a dendê E a bar, é gostoso o seu tempero, leva o seu garbolê Oh, ia, ia, tem feijoada, batapá e a caracé Grave, canela, o gingado da mulher E quebra, só tem suada, rede de sujão É o grão da vida, uma parte de algodão Digo, vou gostar, gosteira Que só tem aqui essa receita O meu neve tem um olho, a baiana, o crepeiro Essa mistura encantou o mundo inteiro Sentiu o aroma no ar, esse sabor de alegria Lágua na boca, aí, a bar, é a bar, é a bar Agora, vem a nossa vez Vem, vem, vem Vem, 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 vem Ó, cabra, cabra, o alt reality O ar me encontrou, fui junto, viu que nessa terra tudo dá, arrozou o paladar, divino amor. É verde e branco, mel, ouro, mel, chão do velho, é do banheiro, mas sabe fazer o banquete, sabe? Vem provar, ananás com cucupi, banana, piramacaxeira, as raízes brasileiras, remexe, mexe, manhã, o caldeirão vai ferver, vai ferver. Eu sei que é disso, menina, eu já falei pra você, porta a bebê, porta a bebê, remexe, mexe, manhã, o caldeirão vai ferver, vai ferver. Esse feitiço, menina, eu já falei pra você, porta a bebê, porta a bebê, iaba, 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 é do seu bebê, leva o seu jabuleiro, boiá, iaba, tem feijoada, batapai, acarajé, Alô, pôde, já tem, é da cabeça, chingado, cabelo, é, que swing, que swing. Riquezas, quatro, abençoada, nesse chão, é o canto, a vida do rapato de alvaro. Tira o corcho da pesquisa, que só tem aqui essa receita. O meu médico é o olho, a baiana, o tempero Essa mistura encantou o mundo inteiro Sentiu o aroma no ar, esse sabor de alegria Lágua na boca, a ilha O meu médico é o olho, a baiana, o tempero Essa mistura encantou o mundo inteiro Sentiu o aroma no ar, esse sabor de alegria Lágua na boca, a ilha O meu médico é o olho, a baiana, o tempero Essa mistura encantou o mundo inteiro Sentiu o aroma do ar, desse sabor de alegria Água na boca, a ilha Sentiu o aroma do ar, desse sabor de alegria Água na boca, a ilha Sentiu o aroma do ar, desse sabor de alegria Água na boca, a ilha Minha comunidade Filha, vem comigo